Bom dia, queridos alunos. A nossa atividade de hoje da folhinha é essa daqui que a gente vai tentar descobrir um animal que tem aí. Fala o seguinte, pinte somente os espaços onde aparecem palavras escritas com K, CO e CO e descubra uma figura. Eu já vou falando para vocês que ele é um animal. Um animal que começa com a letra C também. Vai facilitar. Mas pintem, pode pintar até de colorido se vocês quiserem ou vocês podem escolher uma cor única e pintar somente os espaços onde tem palavras com K, CO, CO para vocês descobrirem qual é o animal. Presta bastante atenção, ok? Bom, aí vocês vão falar. Escreva o nome da figura formada. Então, qual é o nome daquele animal que vai aparecer ali? Vocês coloquem o nome aqui. Depois, leia. Ah, camelo é o nome do animal que a gente encontrou. E é o nome desse daqui também, com as duas corcolas, ok? Logo embaixo tem uma palavra que é muito parecida. Vamos tentar ler? C-A, C-A, C-B-E, B-L-I-O-LO. C-A-B-E-LO. Olha, mudou uma letra só e mudou completamente a palavra. Que vai ficar C-A-B-E-LO, ok? O que há de diferente nessas palavras? Circule. Ache a letrinha que faz a palavra ficar diferente. Circula, ok? As duas letrinhas que mostram que as palavras são diferentes, tá? Depois, leia essas outras palavras. E, L, 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 F, A, F, A, L, F, A, com N, elefante, T, elefante. Primeiro é o nome da figura, elefante. E a palavra de baixo também muda uma letrinha só, mas olha como fica. E, L, G, A, G, N, G, G, G. Então, elegante, T, elegante. Olha só, até mudou. Qual que é a diferença entre elas? Circule, olhem as letrinhas que são diferentes e circule com muita atenção, ok? Na próxima folhinha, nós temos, continuando com ontem, né? Que a gente tá relembrando as adições. Então, olha lá. Vocês vão resolver as continhas aqui do lado. E depois, o resultado delas, o numerozinho que for aqui, que vocês encontrarem, vocês vão circular aqui dentro do caça números, tá bom? Assim. Assim, três mais um, lembrando, três mais um, quanto fica? Um, dois, três, quatro. É tudo junto. Quando eu falo mais, eu coloco todas juntas. Então, eu conto um, dois, três, quatro e ponho o numerozinho quatro. Tudo bem? E aí, você achou o quatro aqui, você vai circular o quatro aqui dentro. Entenderam? Então, vamos fazer as folhinhas, tudo bonitinho, caprichadinho, tá? Façam as continhas. E depois, pinta bem bonito e caprichado essa menininha que tá aqui, ó, brincando de bambu. Olha que linda que é essa menininha. Então, caprichem na atividade, contem os numerozinhos. Então, vamos lá. Então, vamos lá.